E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes de UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre Marlon Freitas Um jogador que muitas vezes é esquecido ali no Botafogo Que não é um cara tão falado, porque é um primeiro volante, um é mais de marcação Muitas vezes faz aquele trabalho sujo Onde ele não vai aparecer marcando gol, onde ele não vai aparecer dando muitas assistências Mas é uma peça importantíssima pro time do Botafogo Está sendo importantíssimo pro Botafogo ter essa boa campanha no Campeonato Brasileiro Ser o líder do campeonato Eu acho que o Marlon Freitas tá fazendo uma temporada muito boa no Campeonato Brasileiro Jogando como primeiro volante Quando sai o Danilo do time, muita gente ficou se perguntando Agora como é que o Botafogo vai repor o Danilo estando machucado? Quem vai ser essa peça no elenco? Muita gente imaginava que o Tietê voltaria a ser esse primeiro volante Mas o Luiz Castro enxergou que o Marlon Freitas poderia fazer esse papel E ele vem cumprindo muito bem Então no vídeo de hoje vamos ver Marlon Freitas em 2023 Beleza? Antes de começar o vídeo deixa o like Se inscreve no nosso canal Compartilha o nosso conteúdo em todos os grupos aí de Botafogo e de Whatsapp É muito importante o seu compartilhamento Vai fazer sua aposta no fogão contra o Cuiabá Nessa quinta-feira Ou vai apostar também em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro Quer as melhores odds possíveis É na PagBet no primeiro link do comentário fixado Na PagBet Além de você encontrar as melhores odds possíveis Você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias E na PagBet Acertou o Tapago Não tem erro Acertou o Tapago de fato Então PagBet Primeiro link no comentário fixado Bora pro vídeo Vamos ver então o que está jogando Marlon Freitas Com a camisa do Botafogo em 2023 No Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Sul-Americano Olha aí Marlon Freitas Um jogador que Pô Não vinha empolgando muito no Campeonato Carioca Não vinha fazendo o seu melhor papel Mas quando ele vai pra primeiro volante Quando ele ganha essa nova função no time do Botafogo Ele começa a ser muito bem Começa a jogar muito bem Olha aí as inversões de jogo dele Sempre bolas chegando ali No seu companheiro Vocês podem ver que é treinado Nessa bola no Junior Santos Que ele faz várias, várias, várias vezes É algo treinado Essa bola fatiada dele pro ponta Jogador muito inteligente Com bom passe É Boa parte física Tem um passe firme O Marlon Freitas Sabe fazer esse lançamento muito bem Que deixa seus companheiros Em boas condições Ou de dar uma assistência Ou de fazer finalizações Olha aí mais um passe por elevação Do Marlon Freitas Atrás da zaga Bela bola ali Dando uma casquinha Que virou assistência pro Tiquinho Soares Ainda foi no campeonato Carioca Batendo pênalti frio Bateu muito bem né Bola pra um lado Goleiro pro outro Só deslocou o goleirão Experimentando pro gol É uma característica Que o Marlon Freitas Tinha muito no Atlético Goianiense Esse chute de média Longa distância No Botafogo Ele ainda não conseguiu Marcar gol dessa maneira Mas vem tentando Uma hora vai entrar Ali um bom cruzamento Pro Tiquinho Soares Vocês veem que ele sempre Busca um passe Consciente Não é aquela bola Que ele mete um balão Pra frente Pra ver o que que dá Não São bolas conscientes Que quase sempre Chegam nos seus companheiros Então ele tem esse papel De limpador de para-brisa No time do Botafogo Vira o jogo pro lado Vira o jogo pro outro E vai fazendo a defesa adversária Balançar lá Já desde o sistema Defensivo ali do Botafogo Já do meio de campo Olha aí ó Bola pro lado Bola pro outro Volta nele Muitas vezes essa bola Buscando ali O lado direito De ataque do Botafogo Olha aí Mais uma vez ó Mais um bom passe Do Marlon Freitas Muitos passes Vocês veem ele Fazendo esse mesmo Tipo de movimento Ou ela vem fatiada Ou ela vem a bola Um pouquinho mais Com curva Mas sempre chegando Ao destino desejado Quantas bolas Ele já não acertou Assim né Várias e várias E várias Mais uma bola Do Marlon Freitas Progride Já fatia ela Mais um bom passe Sempre buscando ali Os lados do campo Mas você percebe Que não são passes Laterais São passes Em progressão Pra frente Olha aí Sempre passe pra frente Tá vendo Não é aquele passe Lateral Que ele O volante vai pro lateral O lateral Dá pro volante E aí não É um passe Que busca já o ponta Olha aí E meter no chapéuzinho Mais um passe Muitos passes parecidos Com certeza Isso é pedido Do Luiz Castro Agora ele mostrando Seu poder De marcação Roubando bola Interceptando Tendo uma boa leitura De jogo Mais um corte Mais um corte Chegando na hora Certinha Olha aí Interceptando a bola Era um passe Viajado Que poderia chegar No adversário Ele vai lá e corta Faz um corte de cabeça Bem consciente Pra trás É um jogador Que tem uma boa estatura Pra cortar Bolas de cabeça Também Sempre protegendo A defesa Do Botafogo Vocês percebem Aqui é sempre Protegendo O sistema defensivo E já buscando Rapidamente O passe Pra ligar Um contra-ataque Muito bom Campeonato brasileiro Do Marlon Freitas Botafogo Foi buscar No Atlético Goianiense Se antecipou Aos outros Concorrentes Que poderia ter No mercado Boa contratação Cara É o que eu falei Pra vocês É um cara Que muitas vezes Não aparece Tanto Porque não está Fazendo gol Só quem aparece Mais é quem está Fazendo gol Mas também Quem ajuda A defender Quem ajuda A passar Quem ajuda Na construção De jogo De jogo A gente tem Que mostrar Aqui também Pra vocês Beleza Então é importante Também que você Pegue esse vídeo Manda pra aquele Seu amigo Botafoguense Olha aí O Marlon Freitas Também está jogando Bem Vamos dar os créditos Dar o mérito Aí ao Camisa 17 Do Botafogo É um bom jogador Tecnicamente Cortando mais uma vez Tem muito jogo Que o Marlon Freitas É Está sempre Entre os melhores Em campo Tem um papel Importantíssimo Do Marlon Freitas Pro Botafogo Não ter Levado gol Ainda No Newton Santos No campeonato brasileiro Mano É inacreditável O Botafogo Não leva gol No Newton Santos Porra Brabo demais Comenta aí embaixo A opinião de vocês Sobre o Marlon Feitas E se vocês acham Também que ele está Fazendo um bom Campeonato brasileiro De 2023 Deixa o like Compartilha esse vídeo Que é muito importante Vai apostar na Pagbet Pra São Francisco É nóis Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí